Opa, olha o baguetão, olha o baguetão, aí, porra, olha o Cid ali, ó, salve Cid, porra, eu fiquei pensando, é o Cid, não, é o Cid, é o Cid, vestido com a camisa, que a camisa é a bandeira do Brasil, o Cid é a própria pátria, é isso, velho? Sim, é isso, ele tá com um bonezinho lá.